Abertura 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 O povo que foi trocar a força de quem está nas suas veias Fica quente, muda na gente, pede, pinta e incendeia E quem pode parar isso de quem está pronto com a cadeira O povo que queima por dentro e dentro, me incendeia Traigo pra cima, cintura solta, na meia volta E sacou de duro, não se grava agora Começou a festa, nessa cabeça E são coches curro, para lançar a mástora Vem, a riqueza, não se grava, ninguém vai escapar Quero ver esse futuro, para lançar a mástora Vem, a riqueza, não se grava, ninguém vai escapar Ui, 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 ui E até quebra o futuro, o povo que queça Ui, 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 ui